O que é o Gol Turbo? O único carro que eu tenho que está no jogo é o Camaro E só, e o Gol Celta que jamais será vendido na minha vida Celta que era da minha mamãe, Celta que eu aprendi a dirigir Celta que eu amo, que me lembra, me recorda a minha mamãe E tem nosso Gol Quadrado, meu Gol Turbo 400 cavalos Destruidor de Hornets, destruidor de sonho dos motoqueiros Porque o bichão está com 400 cavalos, lindo, mano Eu nunca vi, eu particularmente nunca vi um carro igual esse Não sei se é porque é meu, não sei se é porque eu amo, se eu valorizo Mas faz, né, quanto tempo que eu não ligo ele? Será que ele vai funcionar, velho? É o golzinho interno, velho, é o interno dele A chance, velho, ó Achar um golzinho interno desse estilo Até vou deixar igualzinho aqui Mas será que ele vai funcionar? Deixa no like, deixa no comentário Tamo junto, fideliza nós Qual a chance, velho, dele funcionar na primeira? Será? Sim? Não? Vamos ver? Faz tempo que eu não ligo ele, hein, mano Faz tempo que eu não ligo ele, hein Isso se chama gol retido Olha isso, mano Isso se chama sonho realizado, irmão A garagem Não tem preço, mano Se abrir sua garagem E ver seus sonhos E ver seus sonhos O que você está fazendo aqui? Treinar Treinar? Treinar? Levar ele pra passear Levar ele pra passear também, né? Tem no S-Celtinha também Que eu enchi o saco da minha véia, mano Por quê? Não tinha ar-condicionado Não ligava De vez em quando ele ficava engasgando E na realidade ele engasga às vezes, velho Pra ligar Vamos ver se ele... Ele não é igual o golzinho, mano O golzinho pega na como? Coloquei até um... A gasolina aqui Você aperta, ó Vamos ver se ele vai funcionar Preciso colocar um álcool também Olha só o que eu falei, dona Amélia Você dá o seu jeitinho lá de cima, né? Pra funcionar E esse é o nosso S-Celtinha também, mano Tem o golzinho, o S-Celtinha E o Camaro O S-Celtinha e o gol não estão pra jogo O Camaro já tá pra jogo O Camaro em junho, julho Já vai passar pra frente Já vai ter história Celtinha é eterno Então eu não vejo o Celta E o gol como carro de gasto, né? Como carros de... Pô, o cara tem o carro Não, nem é carro, mano Pra mim é uma lembrança da minha mamãe E o golzinho é um troféu, sabe? Onde eu fui lá e fiz E o Camaro tá pra jogo Tá aí pra jogo, França Se quiser chegar nas ideias Desbaratinar E esse carro te lembra quem? Lembra Ela ia me levar na estação de metrô e trem Sempre, né? Todas as vezes, todas as vezes que eu chegava E já vinha comigo ver o almoço pronto Se você parar, mandou Você foi meio fraco, o S-Celtinha É nada Eu tava já guichando É ruim, hein? Segura aí Eu tenho um Celta e eu não faço isso, não O senhor não faz isso? Não, o meu não é teu Você espirrou na mulher? Fechado Esse era o problema que eu tentava explicar pra minha mãe quando chovia Não tem ar-condicionado Quando chove fica impossibilitado de se ver Celtinha dela Ela ficava pesando na mente Quando eu zoava ela O que que você tá fazendo? São os pães Meu ou seu? Você traz pão da sua casa e fala que é pra mim Não, mas eu comprei porque eu sei que você gosta Sabe que eu gosto, né? São seis fatias E vai ser ninguém Então agora vai ser o último dia que eu come besteira Vou voltar pro foco Mano, engraçado que o shape não foi embora, né? Não foi Aquele dia lá que você passou mal ainda Você vomitou, você ficou mais seco ainda E você tá com a barriguinha fina também Mas eu não como suas coisas Você Meu, eu não como nada E você tá sempre melhor que eu Não, você tá Não, você tá sempre melhor que eu Você tá shapeada, mas agora Tô tomando as paradinhas Tá tendo Pãozinho Acho que é um pãozinho do ano Vou virar do avesso Viu? Vou virar do avesso Tomara que dê certo Tomara que dê certo Estrategia Dá pra lembrar da sua mãe Te dando bronca ainda Ah, dona Mélia É, você comprava, né? Mas você come seis Seis a oito Ela ficava pistola, minha mãe, velho Claro, porque Você vai movendo Mano, minha mãe ficou uma pistola Saudades eternas Daram a pistola A gente reclamava Eu reclamava dela Quando ela ficou uma pistola Caralho, não dá nem pra acreditar Que a dona Mélia se foi, velho Foda, velho Eu sou o único trouxa Que fica Eu coloco o vídeo Pra dar visu Uma visua Eu deixo os vídeos aí Pra dar visu Será que funciona? Trouxão, né? Vídeo do Carnaval Carnaval Tá arrepado, hein? Último vídeo A senhorita apelou, hein, mano? Se emocionou, hein? Pô, a gente se despediu E tá aqui? Você falou que era pra eu Entrar com a HB Pra ajudar ela Ah, precisa ligar pra ela Vamos ligar pra ela Pra ver a reação dela Não, eu gosto dela Ela vai achar que é eu Ela já vai abrir o vídeo Se abrindo Oi, tuburinho Ah, tá, entendi A HB queria me pegar, sabia? Vamos ver o que, né? Todas querem Que todas? Qual a chance? Querem ser o dinheiro Querem ser o ponto Que dinheiro? Não tem nem dinheiro, velho A galera do meu canal Acho que eu não pego ninguém, velho Mas eu não pego ninguém, realmente Não, é o contrário, Thiago Não Acho que você pega todas Você é a única que acha isso Não sou só eu E você tá cheio de descontato do pai Que eu tô ligado Descontatinho do pai Tá bom? Vai querer pra você, não? Não Vai comer sim Você trouxe o pão? Mas é pra você, não é? Vai comer uns dois, pelo menos Eu não vou comer pão Vai E minha mãe colecionava a xícara, né? Se você queria ver ela feliz Era dar uma xícara pra ela Então todas as viagens que eu ia Ela não precisava procurar presente caro Era só trazer uma 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 Xícara pra ela Essa é de Vegas Essa é de Miami Ela ficava muito feliz em ganhar A sua olha Ela ficava muito feliz em ganhar Uma Xícarazinha, velho Ela recusou a sua ligação Ela recusou Tá, deve estar com os contatos Ela aqui que vai pegar o celular dela Não Não Quero ver por que ela te recusou Por que ela me recusou? Ah, é Deve estar com os contatos, velho Tá nada Ô, viada Vamos treinar Tô pelada, né? Tô brincando em me trocar Ah, então mostra aí Não Vamos treinar glúteo? Vamos Quanto tempo você tá aqui? Sei lá Vocês vão passar aqui ou eu vou pra aí? Ela vai passar aqui ou eu? Pede Uber pra ela pra nós E a gente vai pedir Uber pra você? Tá, dá uns 10 minutos Que eu tô treinando de me trocar Eu já falo pra você E pedir Uber aí Tá bom, então Tá pelado por quê? Que eu tô me trocando, né? Já Sei Tá com alguém aí Não, tá no Tá matando a saudade Tá mandando nudes pra alguém É Tá, então se troca aí Que a gente vai chamar Uber Avisa Beijo Tchau Tchau Tava, velho Tava, velho Mano, vai quebrar ela no treino Massacrar ela no treino Eu trouxe elástico Ela vai tá fudida Apesar da galera falar que Que é isso, é aquilo Ela todas as pessoas da casa treinam, velho Ela treina A Gabi treina pra caralho Você vai ver Ela é cheipadinha, velho Não, é que Você treina Eu treino Exato Existem objetivos diferentes Eu vou pra academia Porque eu me desestresso lá Tem pessoa que vai pra academia Porque tem um problema cardíaco E é obrigado a treinar Fazer um exercício Tem você que quer ser um atleta Não adianta você se comparar Não, eu não quero ser atleta Você, atrás da câmera Não, eu não quero ser atleta Ah, o cara aqui não Exato Quero bugar tudo Bugar o mundo Estudar plataforma Você quer ficar estudando plataforma E na putaria Que putaria? Eu não pego ninguém Não vou ler, velho Não posso Eu sou uma pessoa Que as pessoas querem ver o meu mal Então se eu pegar alguém A galera vai filmar E vai mandar pra você Vai Vai mesmo E tá certo Tá certo Quem fizer isso Ganha três potes de ui Não Tá Vou cortar essa cena O que você tá fazendo aí? Tá custando o meu prato E por que pegou o meu de fundo? Pra mostrar quem tem foco E quem não tem Oxe, mas é questão de objetivos Eu não tô na fase De ficar shapeado Hoje Amanhã eu estarei Tá comendo aí, ó Frango salado Minha prima fortalece Meu direto, hein, mãe Minha prima e minha segunda mãe A bicha Sai louca E ela é capaz de matar Pra você Fala mal de mim Minha mãe era pesada, mano Minha mãe arrumava treta Com os caras na rua, velho Eu tomava meu pipa Eu só falava assim Ô, mãe Ela virava meu irmão mais velho Isso aí era voadora Roubava seus pipas Tô editando o vídeo aqui Por que que você deu risada Quando falava aí, ó Ninguém Dei assim Ninguém Roubava meus pipas, pai Você dá risada, né? Porque você nunca teve um pipa tomado, mano A tristeza no olhar De quem era De quem Mano É que você era chão Não, mano A tristeza no olhar De quando tomavam o seu pipa Não era roubo, mano A palavra É tomavam, né? Porque você conhecia o cara, velho O cara era da quebrada ali Você não podia fazer nada O cara era mais velho Tinha uns contatos Falava que, mano O maior medo meu É quando o cara fala Meu pai tá preso Meu primo tá preso Tipo, moleque não era nada Tá ligado? Metiu o louco Meu primo tava preso Você não passou por isso Porque você morava em prédio Tiago, a gente tem Realidades diferentes A mesma coisa que eu vou falar pra você É, você sabe que Você falou lá que eu não sei O foguetão Fiquei no teatro Hã? Fiquei no teatro Eu nunca fui no teatro É, você nunca foi Eu já fui várias vezes Então, nunca São realidades diferentes Não é que Você tem dicas que Eu não as conheço Entendeu? Foguetão Não sei o que é isso Robozão Não sei o que é Da mesma forma que eu posso Virar pra você e falar assim Você sabe o que é Beas and Needle? Não entendi Não me xingou aí em inglês Entendeu? Eu que te ensinei o verbo Ver em inglês Ô, no futuro Ver Exato Como que é? Explica pra galera Não existe Não é assim, ó Se eu te ver É se eu te vir O verbo ver no futuro É conjugado como vir Poucas pessoas falam vir Exato As vezes eu não entendo muito O que você fala Porque eu não convivo Com as mesmas pessoas No mesmo ambiente Mas se me explicar Eu vou entender Entendi Eu gostava mesmo Pra eu saber O que era um robôzão Foguetão Não sei E te criticar Um robôzão e foguetão Não é coisa de quebrada Claro que é A meiota Me contaram que a meiota É de quebrada Também É que atualização A galera Não curte mais Hornet e xijota Agora é só robôzão Eu tô atualizado da quebrada Eu vou pesquisar melhor É só ir na favela Que você vai pesquisar Vai ver os moleque falando É, mas eu tenho que falar aqui Mas eu não fico lá fora Não, lá fora Só lá embaixo É o medo Ah, que fica aqui Qual poleira Ah, que fica aqui O que você vai fazer Vou passear Ele não te obedece Ah, que não obedece você, né Tá bom Não, essa tá ruim Tem uma verde aí Não, essa aqui ele não entra não Esse é outro Essa aí dá pra ir Essa preta É? Não, mas tá apontando A que vai no pescoço dele A parte do pescoço Essa parte aqui, ó A hora de dificuldade Que é o bebê colocar Uma Uma coleira nele, mano Minha mãe fala Olha lá Ele vinha certinho, mano Agora eu Eu É que eu fui Eu meto a postura Eu consigo Mas olha o Marcelo Ué, não conseguiu? Aquela ali Ele cagou Olha lá Eu quero ver Esse arrancadeiro Isso aqui, filha Olha lá Olha o loucuro O cara usa um pré-treino eterno, velho Olha lá Quero ver se arrancar Esse bagulho verde dele, filha Uma dificuldade Vem, filho Quero ver Arrancar Moleque toma pré-treino eterno Quero ver Arrancar Minha mãe só fala assim Você não vai arrancar Esse negócio do verde dele hoje, filha Não vai, não adianta Ele não vai, filha Ele toma pré-treino eterno, filha Raça Buterrey é assim, mano Não pode abrir Pode, ó Quer ver, ó Agora, mano Eu quero ver você arrancar isso dele Mano, o bicho não usa pré-treino eterno, velho Dá pra mãe Ah, se fodeu Você se fodeu Perdeu seu verdinho Opa, se ele entrar aqui em casa Dá preso Vem Eu solto ele todo dia assim Mas, ó Olha o olho de ficar preso Bebê Mas o pré-treino bate mais forte, velho Bebê, vem cá Ó Bebê, vem cá Chega aí, irmão Vem cá Bebê, vem cá Ó Quero ver você Ele usa o pré-treino eterno, velho Pré-treino tá teno, mano Você vai ou não vai? Ela se fodeu Com o pré-treino do bebê 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 Bebêzinho, toma pré-treino eterno Vai, bebê Que usa o pré-treino dos deuses Mano Do Terrier Ele é atentado Mas esse cachorro, irmão Ele toma pré-treino eterno, velho Vem cá, bebê Chega aí Vamos trocar ideia, irmão Bebê Ó Chega aí, brother Tá nem aí, mano Não obedece, velho De obedecer só minha mãe, mano Vem cá, irmão Ah, me engana com a calça Eu morro na cara Que eu vou te dar Não adianta fazer isso Vem, bebê Com o cachorro louco Que toma pré-treino Bebê Para de me enganar Qual é a chance, velho Qual é a chance, velho O bebê tem que pegar ele calmo Não, não adianta, filha Nossa, não me engana Já vem aqui, pronto Entrou, ó Não Deixa eu abrir pra você, peraí Ó Chega aí Conseguiu, mano Conseguiu Conseguiu Dormou, leão Mas aí Tem hora Que ele fica paranoico Também Abri Começa a sair Quase se fodeu Ó Então é isso, galera Tô finalizando o vídeo Pra vocês Pra ter três vídeos Aí por dia O próximo vídeo Vai ser Marcele Treinando com A Gabi Minha de quebrada Será que vai dar bom? Ó lá Bebê Não obedece ninguém Esse maluco, velho Não é quebrabo, mano Pré-treino bate Você acha que usa o pré-treino? Esse cara aí Usa o pré-treino Triplicado das doses Das doses, velho Então é isso Fideriza no like Já vou editar pra vocês Logo menos tem outro vídeo Pra vocês Três vídeos aí É nóis Eu vou deixar um recado Importante também Que eu postei um vídeo Importantíssimo aí Um vídeo anterior Falando das metas Do Toguro 2020 Amanhã provavelmente Eu vou gravar as metas Casa Maromba Que tá sendo construída ali 2.0 As metas E as metas Das pessoas que moram lá Que estão morando lá Fideriza no like Tem Toguro De quebrada De camarim De celto dos deuses De golzinho De goleta E casa do bebê Tem like Toguro 2020 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 Obrigado.